Quinta, 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 quinta Dourado Camaro Vermelho Se olhando no espelho Retocando o batom E ela vai curtir sua night Vestidinho é de arte Bolsa Louis Vuitton Deixa ser calcada maluca No rosto uma absurda Seu perfume no ar Seu sorriso é sempre marcante Sua vibe é o funk Vai te impressionar Coração de bandido Do roxinho de bebê Seu comprometimento é não se comprometer Não tem o que não olhar Quando essa mina passar Até neguinho malandriado Vai se apaixonar Toda semana o seu guarda-roupa Se enova As vezes te dou de cabana Então morena outra Vai pro salão, academia Eita mulher vaidosa Sabe que onde chega Sempre vai ser a mais gostosa Mulher que eu nunca vi igual Naturalmente sensual Deixa de mar Pra já a gente ficar junto Mulher que eu nunca vi igual Teu sorriso é um sinal Vou te pegar Loira do camaro Mulher que eu nunca vi igual Naturalmente sensual Deixa de mar Pra já a gente ficar junto Mulher que eu nunca vi igual Teu sorriso é um sinal Vou te pegar Loira do camaro Vermelho Fazendo charme Jogando cabelo Quem é Loira do camaro Fazendo charme Jogando cabelo Quem é Loira do camaro Vermelho Jogando cabelo 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 Obrigado.